Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.historia Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutos de guerra no canal 3DOOS E este é um episódio super especial, porque eu vou falar para vocês do meu joguinho Herói de São Vilano Que é da minha autoria, eu sou o designer do jogo É um jogo que está em financiamento coletivo pela Dijon E eu queria aproveitar estes vídeos para falar um pouquinho mais sobre o jogo Talvez com uma visão um pouquinho diferente como designer do que vocês vão ver em outros reviews Então eu vou deixar, tenho o gameplay ali do Coronel Mostarda Tenho, na verdade, a explicação de regras Vou botar o link aqui embaixo para você poder ver Vou botar também o link do financiamento, você que gostar Então a primeira coisa que eu queria falar para vocês era sobre o tamanho da caixa Olha que bonitinho que é Então eu vou mostrar aqui para vocês, no vídeo para vocês poderem verem direitinho Olha aqui como é que ela é atrás Então assim, ele é um jogo de caixinha pequena E a grande parte dos joguinhos de caixinha pequena que a gente conhece Muitas vezes são jogos mais rápidos, mais casuais Sem tanta profundidade estratégica O Heróis de San Vilano, ele é um jogo que apesar da caixinha ser pequenininha Ele é um jogo que tem uma duração É de dois a quatro jogadores, né Que tem uma duração aí de 60 a 75 minutos Ou seja, vai dar um pouquinho mais de uma hora Talvez com dois jogadores dê um pouco menos Então assim, o que acontece com o Heróis de San Vilano? Você tem aqui o... Você tem aqui algumas cartas de cidade Que você vai montar aqui elas no tabuleiro Elas tem o verso aqui Então você vai começar com as cartas aqui Que tem um Certo? E você vai colocar elas na mesa aqui abertas assim Não sei se está dando para ver Eu vou aproximar aqui a câmera Para dar para ver direitinho aqui o que eu estou fazendo Então você vai estar colocando essas cartas aqui assim E aí você vai pegar agora as cartas com dois E você vai estar colocando, por exemplo, uma aberta aqui Outra aberta aqui E aí você vai estar colocando uma fechada aqui E outra fechada aqui Deixa eu centralizar aqui para vocês poderem ver E aí você vai estar colocando as três A três aqui vai estar fechada E a quatro também vai... A quatro são seis, né? Se a gente conseguir as metas A gente vai pegar quatro dessas seis E vai colocar aqui, ó Eita! Fechada também Então essa aqui é a nossa cidade de São Vilano E aí esse é como se fosse o tabuleiro do nosso jogo Então assim, ele é um jogo que as cartas a princípio não ficam lá na mão dos jogadores Ele é um jogo de alocação de trabalhadores Então você vai ter os jogadores aqui, ó Alocando os agentes dele nas áreas aqui E a medida que o jogo vai passando Esses novos espaços de cidade aqui Eles vão sendo revelados Fora isso, a gente ainda tem as cartas aqui de herói E as cartas... Ó, essas aqui são as de vilão, né? As cartas de herói e vilão Que vão entrar do lado Então é um jogo que vai ficar... Vai ocupar uma boa porção aí da mesa Tá? E é um jogo de alocação de trabalhadores Onde você vai recrutando os seus heróis Você rastreia ali os vilões E assim você vai enfrentando eles E assim você vai conseguindo os pontos Tá? Tem várias outras coisas Tá? Mas que eu não vou falar tanto nesse vídeo Tá? Então assim, uma das coisas legais desse jogo É que ele é um jogo de caixinha pequena Mas é um jogo com uma profundidade estratégica bem legal Pra quem gosta de jogo de alocação de trabalhadores O herói de São Vilão Ele é um prato cheio Tá? É aquele joguinho que você coloca na mochila Leva pra qualquer lugar Tá? E aí você abre e ele é um jogão Tá? Então assim, ele foi... O design dele foi feito pensando nisso Tá? Em ser um jogo facilmente levável pra outro lugar Mas que não fosse um jogo de caixinha pequena Que às vezes é um jogo ali É um filler Ou é um jogo É... 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 Party game Né? Então não deixe se enganar pela caixinha pequena Tá? E saiba que você consegue Por exemplo Tá levando um jogo grande Né? Por isso que se você entrar lá no financiamento Tá falando que é um pequeno grande jogo Né? Você consegue Tá levando um jogo grande Mas que os componentes cabem numa caixinha pequena É isso daí pessoal Deem uma olhada lá no financiamento Que eu sei que vocês vão curtir bastante Abração Tchau 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 Tchau